QG é uma empresa, não é uma escola skate, QG é uma empresa especializada nas diversas ramificações que o Skateboard proporciona. A CIDADE NO BRASIL É isso aí? Obrigado. Obrigado! Oi! Oi! Pra que já costuma crescada, já costuma muito boa linda a sua linda música! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL